Nós vamos aprender a fazer as animações agora dos efeitos de um slide para o outro. O que é isso? Vamos lá. Powerpoint de vocês. Quem quiser já pegar daqui vai se perder. Tem que ver aí do passo a passo, gente. Vou fazer aqui um monte aqui. Vou botar aqui título. Atendendo a pedido do pessoal que quer ver foto do Johnny. Aqui nós vamos adicionar fotos aqui. Navega no computador até onde tem a pasta com fotos que vocês escolheram, que vocês separaram. Olha a amarizia. Falta mais um aqui. Adicionar a página inicial, novo slide. Falta umzinho aqui. Esse aqui. Pronto. Temos aqui cinco fotos que a gente pode arrastá-las para onde a gente quiser e tal. Mas preste atenção em uma coisa, gente. Eu vou fazer uma transição de uma para a outra aqui de todas. Transições. Vou escolher uma aqui que eu goste. Pode ser essa aqui mesmo. Aplicar a todos. Quando eu clicar com o mouse apenas. Ótimo. Já está feito. O nosso slide já está feito. Aqui já está pronto. Só usar F5 para ver como é que ficou. E conforme eu clico, já tem aqui. Eu não arrastei elas na tela toda. A gente chama área de trabalho, nosso palco. O que eu vou ensinar para vocês nessa aula aqui agora é o complemento das transições, que são as animações, um troço mais complexo. Por exemplo, eu passando daqui para cá terá esse efeito. Mas eu quero que quando eu chegar aqui não venha nada. Eu quero que primeiro ele venha até aqui com fundo morto e depois venha essa figura de qualquer direção ou com efeito diferente. Ou então um texto primeiro que a figura, ou duas figuras, ou dois textos, ou qualquer coisa que seja. Isso é o que vocês vão aprender nessa aula agora, porque ela é rápida. Vamos lá. Eu vou fazer um fundo aqui para todo mundo. Design. Vou colocar um qualquer aqui. Cachorro, vaca, bunda. Esse aqui está bom. Escolhi um design que vai para tudo aqui. Está vendo? Inserir. Já está feito. Agora vamos lá. Animações. E aqui é o seguinte. Você tem que prestar atenção basicamente nisso. Vou clicar apontando para baixo aqui em mais. Nós temos níveis. Efeitos de entrada. A figura entrará assim. Sairá assim. Aí depende do que vocês vão fazer ou não. Dando ênfase em algumas coisas que você já tem aqui. E aqui você tem mais efeitos para completar esses que já estão aqui. Temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Pô, logo, logo. 13? O número daquele partido ladrão lá. Mais efeitos de entrada. E aqui vocês têm mais do que aqueles. Está vendo? Show de bola. Eu vou ter esse bumerangue aqui para ver o que ele faz. Olha lá. Tirar isso aqui da frente. Aqui vocês podem, quando vocês clicam ali em mais efeitos, vocês já conseguem ver em tempo real o que vai acontecer. Quando vocês escolherem os mesmos. Esse aqui, como é que é? Gostei. Olha o que vai acontecer quando eu passar do slide 1 para o 2. F5. Beleza, né? Um clique. Não tem slide. Vai ter, porque eu vou clicar e olha como é que o cachorro vai vir. Porque eu escolhi essa animação. Então, nessa aula, vocês entendem que nas animações, que os fundos, os planos de fundos, eles virão sem nada. E vocês vão clicando e adicionando coisas para aquilo ali. Então, eu vou botar aqui. Vou colocar aqui. Vou botar muito feio. Eu colocarei aqui, então, uma caixa de texto. Inserir. Caixa de texto. E vou colocar nessa caixa de texto o seguinte dizer. Olhem só esse vagabundo. Isto é um vagabundo. Como está preocupado com a crise no país. E eu quero que, logo assim que eu passar para essa página, eu quero que esse texto venha primeiro. E depois que eu clicar, venha o dito cujo aqui. O John Walker Jr. III. Posso aumentar aqui em página inicial o tamanho das letras das coisas. Vamos lá. Animações. Uma animação para isto. De preferência, sempre vocês podem clicar aqui. E ainda, mais efeitos de entrada. Porque você já vê em tempo real o que vai acontecer. Então, o texto. Está vendo? Com os efeitos. Esse aqui, gostei. Cadê? Só que agora vocês vão notar que aqui tem o número 1. Aqui tem o número 2. O outro terá o número 3. E vice-versa. E tem outra figura. Eu quero adicionar outra figura aqui no slide. Inserir. Figura. Imagem. Tanto faz. Apontem para a que vocês quiserem. Eu vou até repetir uma aqui, então. Ó. Vou colocar essa aqui. Essa outra está encaixada aqui. Vou encostar uma aqui na outra. E esse nosso texto vai para baixo. Eu quero que venha primeiro essa. Não. Primeiro texto. Depois venha esta. E por último, esta. Sem problema, gente. Aqui, ó. Animações. Vai aparecer aquele númerozinho. Nota aqui, ó. 1, 2. E essa aqui tem alguma animação? Não. Eu não fiz ainda. Eu fui animações. Vou colocar aqui. Dividir. Tanto faz. Temos agora números. Deixa eu diminuir o zoom aqui, que vai estar muito grande. 3, 2, 1. Mas eu quero que esse seja 1, esse seja 2, esse seja 3. Sem problema. No quadro de animações, está vendo? Aqui, ó. Reordenar animação. Mover para antes, mover para depois. Cliquei nessa figura aqui. Animações. Mover para antes. E essa aqui. Dois cliques. Animação. É a 1. Mover para depois. Ela não vai aceitar mover para antes. Antes do 1 não tem. O texto da 3. É o 3, está vendo? Ele vai mover para antes, mover para antes. Animação. Mover para antes. Mover para antes. Ela é 1. Ah, esse aqui que eu quero que seja o 2. Então, esse tem que mover para antes. Ou esse aqui para depois. Animações. Mover para depois. Ele vai passar a ser o 3. Essa é a conta básica. A gente tem que saber fazer isso. Mas olha como que isso vai ficar de fato. Cliquei. Não vai vir nada. Não virão nada. Vai virar o texto agora, ó. Agora o cachorro aqui no lado. E agora a outra foto aqui em cima. Como eu escolhi. E de lá para a próxima figura, para o próximo slide, eu não escolhi nenhum efeito de animação aqui. Eu passei a transição de um slide para o outro. Que é o tal do fade. Mas eu não escolhi ainda uma animação para a figura. Posso escolher. Isso é muito útil quando a gente fala assim. Agora vamos mostrar a vocês um vídeo sobre não sei o que. Quando clica, vem o vídeo depois. Tem coisa que não é muito útil que venha tudo junto. É aqui. É assim que vocês fazem na questão da animação de slides. Cliquei nessa figura aqui. Vou trazer ela para o lado aqui. Aqui onde está branco. E aqui no texto. Vou colocar no texto. Cremosidade com o papai. Ele está muito cremoso esse cachorro. Esse texto virá primeiro. Isso aqui virá depois. Clica aqui. Vou colocar uma animação nesse aqui. Vou colocar uma animação de saída agora. Ou seja, quando eu... Ele vai entrar normal, mas quando eu sair do slideshow, ele vai entrar direto isso aqui, mas vai sair fazendo uma animação. Aliás, vai entrar normal. Esse aqui vai entrar normal. Animações. Vou colocar aqui um qualquer aqui. Deixa eu ver. Flutuando. É sempre o verde. O verde é o efeito de entrada. Girar. Ah, gostei. Beleza. A foto vai entrar normal quando eu clicar. Efeito de... Cadê animações? Mas na saída, quando ela sair, vai ter um efeito aqui então. Efeito de saída. Pode ser esse aqui. Olha como é que isso aqui vai se comportar agora, gente. F5. Aqui nós temos aquele segundo slide que a gente tem que clicar para aparecer. E nesse aqui, nota que veio o texto normal. Cadê a foto? Mas cadê o texto? Um clique. Olha o texto aí. E quando eu clicar de novo, a figura vai sair dele. Efeito de saída. Agora nós vamos para o próximo slide. E aí é um fade. Está vendo? Isso é construção. Depende de muita coisa para fazer isso aqui. Isso vai a gosto de vocês. Não tem como explicar o gosto. Isso aqui é... Vocês vão construir do jeito que vocês acham que tem que construir. Vocês podem ainda, gente. Vir aqui depois no nosso... Nossas figuras e fazer essas experiências aqui ainda. Animações. Eu passei aqui como que entra, como que sai. Tem o ênfase que vocês podem escolher para que aumente. Aqui tem um zoom. Com isso aqui vai ser um zoom que vai e vem. Com isso aqui vai ter uma... Uma pulsação, não sei o que. Vibração. Aumento do efeito tal. Apagar aumentando o efeito. Clareando o efeito de volante. Não sei o que. E vocês... Os que não podem ser usados na figura, naquele efeito que você pôs. Eles virão apagados. Quer ver? Aqui. Eles não vão aceitar. Isso aqui não serve para aquele efeito. Deve servir para outro. E outros efeitos aqui virão apagados. Sinal que aquele ali que você escolheu não serve. Então não tem como errar. Escolher um errado. Sabendo que a gente tem os slides. Eles vão passar de um para o outro com efeito. Mas a gente pode ainda... Adicionando as coisas que tem dentro do nosso... Na nossa página aqui do slide. A gente pode adicionar efeitos independentes a cada uma das coisas que vão chegar. E escolher a ordem que elas irão chegar. Podemos ainda, no animações. Escolher com que o texto, por exemplo. Ou a figura, ou o que quer que seja. Ele venha ao clicar. E as figuras, as coisas, elas venham junto com o anterior. Após o anterior. Ou então, depois de um certo tempo. Que é a duração de tanto tempo. Duração de tanto tempo. Isso é a gosto de vocês. Vamos para a próxima aula agora então. A última aula já do PowerPoint. Aqui vocês irão aprender nessa última aula. Como é que a gente adiciona ao nosso projeto de PowerPoint. Vídeos ou músicas. É a aula mais demorada dessa sequência de quatro aulas. Até porque é a mais difícil. Você tem que aprender uma série de coisinhas ali. Dentre elas, formatos. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau.